É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Ah, Bete! Tá, claro, Bete! Ah, eu tive uma ideia, viu? É, que eu vi na revista É, olha, fazer pulseiras coloridas É, ai, de continhas Não, Bete, tem conta de tudo que é cor É, de feitio, de bolinha, de peixinho, de florzinha Ah Tá, Bete! Claro, Bete, a avó vai nos ajudar Ai, vai ficar lindo, lindo Tá ligada, guri? É isso mesmo Hã? Não, explica tudo pra tua mãe bem direitinho, tá? Ah, tá É Ai, demais! Então tá, Bete Eu vou tomar banho, terminar o trabalho do colégio E aí a gente combina tudo, tá? Tchau, Bete Beijo, beijo Mãe, é Sim Sabe que eu tava lá no quarto e tava pensando a galera Aí eu pensei muito E eu acho que é melhor O melhor mesmo é eu e a Nina A gente fazer outras coisas E não dar a mínima pros gurias Porque eles tão muito chatos E eu acho outra coisa Eu acho que nós vamos ficar quase de mal Ah, minha filha Quase de mal Eu tenho quase certeza Quase certeza Quase de mal Não implica com os meninos, filhinha Ai Não impliquem Ah, que bobagem E me diz uma coisa, filhinha Que outras coisas vocês vão fazer, hein? Ai, mãe Eu e a Nina A Nina e eu Nós vamos lançar uma coleção de pulseiras, brincos, colares E daí a gente vai organizar um desfile Ah, um desfile Ah, sim É, minha filha E aonde? Aonde vai acontecer tudo isto? Ah, ao É Ai, que boa ideia, mãe Ai, obrigada É mesmo, é uma ótima ideia Vai acontecer tudo na casa da Nina Ah, na casa da Nina Tchau, isso mesmo Obrigada pela ideia, mãe Tchau, tchau Que ótimo, filhinha Ai, depois da limonada Desfile, não É demais É demais pra mim Que xarope, cara A mãe do Tuca deu a maior bronca na nossa fábrica de limonada É E a gente nem conseguiu vender nada Continuamos sem dinheiro pra comprar o cofre É Mas eu acho que o meu pai sabe fazer o cofre É, eu acho que ele sabe sim Eu vou falar com ele depois Ah, peraí, peraí, peraí Eu me lembrei de uma coisa A Betty Ela tem uma caixa com chave E é Será que ela não troca por um álbum de figurinhas quase completo? Ih, acho muito difícil Muito difícil mesmo É Ah, mas não custa nada tentar, né? Eu também não acho que não custa Ah, vamos tentar Vamos tentar? Grande, grande bola, cara É, sabe minha filha A avó tá fazendo isso aqui com as continhas Tá se lembrando do tempo que a avó era moça Assim, um pouco mais velha que tu Ia pros baile lá e tá aqui Falei, eu conheci o teu avô falecido, Aristeu Ah, que legal Ah, mas vovó Dá uma dor de saudade Que coisa maravilhosa aquele tempo Ah, ah, mas vamos parar de falar de saudade, vovó É E eu quero falar, sabe do quê? Hã? Dessas continhas Ah, das continhas É bonito, né? É, que lindo Uhum Vovó, e dá pra fazer pulseirinha com elas? Mas é claro, minha filha Ah, e como é que a gente faz? Mas é a coisa mais fácil do mundo A avó diz pra ti Como é que é? Não, é que é o seguinte É muito fácil, sabe? Basta medir o tamanho do pulso e passar o fio elástico pelo furinho das contas Aí dá um nozinho bem apertadinho Isso tem que prestar atenção, tá? Bem apertadinho, nozinho e tá pronto Não tem mistério, qualquer um faz Ai, que legal! E pode ser de tudo que é cor, né, avó? De qualquer cor que tu queira Oh, e avó? Então assim, ó, vê se eu entendi bem É A gente vai enfiando as contas no fio, né? Vai enfiando, enfiando e depois dá um nozinho Muito bem, nota 10 pra ti, minha filha Ah, que legal Ah, avó É segredo, fala o segredo Fala, esse é o ouvido bom da avó aqui Dá umas continhas pra nós Ah, contato, quer levar umas continhas? É, montes, né? Claro, mas minha filha, mas não tem problema nenhum Pode levar, querida Ah, eu vou falar, a Bete vai adorar Ah, a Bete é tua amiguinha, que ela é muito querida A avó gosta muito dela, viu? E que nós vamos fazer um monte de pulseira bem colorida Só as divirtam-se Divirta, beijinho Ah, que legal A avó te ama, viu? Olha os mimos da avó Agora a avó tem que ir lá pra dentro Com licença, a avó tá apertada Não é pra sentir saudade, vavó Ah, não, vou tentar, minha filha Ô, Bete, mas o teu quarto tá bala mesmo, hein? É É, não tá mal, tá bem legal Mas... Só agora que tu não tô? Não, não É que hoje, sei lá, sabe? Ele tá com outro astral, assim Tá muito mais legal Astral? Ih, aí tem coisa Ah, e qual é, Jura? Dá real, fala, tá? Não tô aguentando Fala o que que é Ah, sabe, Bete? A gente queria convidar a Nina e tu Pra irem tomar uma limonada lá com a gente Hum... Limonada... Quanto custa? Ah, não custa nada Esta é uma promoção super especial Mas é só pra vocês duas, hein? Não conta pra ninguém Ai, olha aqui, Jura, tá? É o seguinte Depois que... De tudo que vocês fizeram com a gente E pra gente, tá? Eu vou fazer uma reunião com a minha amiga A Nina Pra decidir E resolver esta E outras questões que estão Pendentes Tá? Tá Aí depois eu te procuro, tá? Tu não me procura Eu te procuro Tá, não procuro Tchau Pode ir embora Tchau, mas... E vocês... Tchau Tchau Pode ir embora, eu disse Ah Vai, Jura Tchau Parece que tá surdo Astral E aí, cara A minha irmã, aquela mala Concordou em trocar a caixa dela com chave Por um álbum de figurinha quase completo Ah, cara Eu fui muito esperto Muito esperto mesmo Primeiro eu ofereci uma limonada grátis pras duas E aí Enquanto elas tomam a limonada Eu vou lá e entro no assunto Mas vem cá, cara Qual é o teu negócio, hein? Que negócio é se eles te oferecerem limonada de graça Não entendeu? Que nós vamos tomar um baita de um prejuízo, é Ih, meu Essa aí é a minha estratégia, entendeu? Minha estratégia Tá, tá, tá Bom, né? Tomara que dê tudo certo É, tomara que dê certo, tá? Ah, vai dar, é Hum Como ficaram lindas Rendeu, né? O nosso trabalho Linda, linda, lindíssima E eu vou querer uma de cada modelo Ah, ah, ah As minhas pulseirinhas, assim Eu vou querer tudo cor de rosa Toda, sai de rosa É, cada um do tom Nina, eu tenho que te dizer uma coisa Sabe que o Júlia esteve lá em casa agora E convidou nós duas pra tomar limonada de graça Na casa dele Ai, que legal Vamos lá O que será que os guris estão querendo, hein? Ah De graça? É, temos que pensar Deixa eu ver Ah, já sei Acho que eles vão nos convidar Pra ser sócias dele Na fábrica de limonada Ah, é mesmo Pode ser Eu acho que é Vamos lá, então Vamos lá Sócias da fábrica Hum, que delícia, Júlia Muito gostosa a limonada É, sabe que não tá muito ruim mesmo E eu sou exigente Tu me conhece, né? Ah, que legal que vocês gostaram A gente fez no capricho mesmo No capricho Escuta, Júlia E qual foi a cozinha que vocês deixaram toda mirada? Tudo sujo Qual foi a cozinha que vocês detonaram no capricho, hein? Ô, Betty Ô, que que é isso, Betty? Nada a ver A gente tá super organizado agora, sabia? É, até os álbuns de figurinhas estão em dia Ah, e por falar em álbuns de figurinhas Vocês não querem trocar um álbum de figurinhas Sobre insetos Muito preza Bala mesmo Que tá quase completinho Por aquela caixinha horrível Com chave Que tu nem usa mais Ninguém nem gosta mais dela, hein? Agora eu entendi tudo, Nina É Vem cá, hein Só um pouquinho Tu pensa que eu sou boba Que eu tenho cara Eu tenho cara de idiota De palhaça Ah, para Malandragem dele Tudo por interesse É Ai, jura? Eu tô assim, muito chateada Que decepção Ô, Nina, nada a ver, não é nada disso Olha aqui, ó Vocês não estão entendendo Não dá, não dá explicação Não dá explicação, tá? Nina, Nina Muito bem Vamos embora Vamos embora Agora, imediatamente Vamos embora Vamos embora Ei, vocês não estão entendendo nada Para aí, vocês estão confundindo tudo Pô, me quebrei Acho que a minha estratégia não funcionou Que droga E agora Conseguirão os guris Trocar um álbum de figurinhas quase completo Por uma caixa com chave O que acontecerá? Não percam O próximo episódio Vídeo Música Legenda Adriana Zanotto